A Secretaria de Comunicação falando diretamente do terceiro concurso leiteiro aqui no Parque de Exposição em Barra de São Francisco trazendo para você esse primeiro dia e a classificação das três categorias. Concurso leiteiro esse que tem 43 mil reais em premiação em dinheiro. A maior premiação do Noroeste Capixaba e do Leste Mineiro para você. Vamos então à classificação. Em primeiro lugar o animal Vilena do produtor Claudemar com 49,250 gramas. Na segunda colocação o animal Gigante do produtor Willia com 36,450 gramas. Na terceira posição está a Harmonia da produtora Ana Cláudia com 35,950 gramas. Categoria até 35 quilos. Animal Medalha do produtor Alexandro com 36,200 gramas. Animal Economia do produtor Sávio com 34,950 gramas. E na terceira colocação Majestade do produtor Rafael de Paula. Categoria Vaca Livre. Em primeiro lugar o animal Estela produtora Ana Cláudia com 71,600 gramas. Na segunda colocação o animal Bailarina do produtor Rafael Garcia com 67,400 gramas. E na terceira colocação Madonna do produtor Jonael Garcia com 65,950 gramas. Lembrando que esse foi o primeiro dia do concurso leiteiro aqui em Barça Francisco. Nessa sexta-feira continua o concurso leiteiro. Neste sabadão dia 7 teremos o encerramento. A ordem é pela manhã e às 18 horas o encerramento após a pesagem. Teremos a classificação do primeiro e terceiro lugar. Categoria Novilha. Categoria até 35 quilos. E categoria Livres. A premiação de troféu e também dinheiro. No total de 43 mil reais distribuído para as três categorias. Neste sábado venha você e sua família para participar do encerramento do terceiro concurso leiteiro de Barça Francisco. Barra em ação. Barra em ação.